Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Não faça você mesmo de hoje Vamos aprender a fazer sabonete líquido Gente, com apenas um ingrediente Gente, é super fácil Muito simples e super econômico O sabonete líquido não é tão baratinho Mas você vai ver que você pode fazer Economizando muito Ok? Então vamos de passo a passo Bom meus amores, pra começar vamos precisar De um ralador, esse aqui já tem a própria vasilha Nele Vamos ralar nesse maior aqui, ou no menor se quiser Se você tiver aquele ralador de alumínio Ainda é melhor, tá? Porque eu não tenho, eu vou usar esse mesmo E vamos usar o sabonete Dove Ok? Agora vamos começar Vou fazer aqui na pia porque se fizer sujeira Aqui já é mais fácil de limpar A gente vai começar ralando Música Tudo Também tá aqui, ó, todo raladinho Próximo passo é 200ml de água Isso dá pra vocês verem aqui, ó 200ml de água A gente vai levar esse 200ml de água No fogo, gente Pronto, meus amores Com a água já fervendo A gente vai vir agora Com o sabonete A gente vai estar despejando O sabonete aqui dentro Todo o sabonete que a gente enralou, tá? Música Pronto, gente Agora vamos ficar mexendo Até o sabonete se encerrer por completo Pra chegar, gente Fazer essa espuma assim A fervorinha Você não para de mexer Pra não transbordar E se você achar que vai derramar Você vai Desliga o fogo Porque como ele já tá quente Ele vai continuar Diluindo, tá? Que vai derramatando Pra ver se ainda tem pedaços Pessoal, eu coloquei mais 50ml de água Porque eu achei que ficou muito grosso E eu quero ir um pouquinho mais ralo Mas aí vai a gosto, tá? Se você gosta assim Pode deixar da maneira que eu gostar Pronto Agora chegou na textura boa Que eu gostei Pode ver, ó Ficou mais ralinho Quando ele esfriar Ele vai ficar um pouco mais encorpado Tá perfeito assim Pronto, pessoal Agora com a ajuda de um funinho Já esfriou A gente vai colocar agora Vocês estão vendo calabra lá no fundo, né? Você acordou Coloquei na calabra um pouquinho Pra concluir esse vídeo pra vocês Você vai pegar o funil Pra despejar no recipiente Nota que tá bem cremoso Lembrando Que se você gostar mais ralinho Você pode colocar Até 400ml de água, tá? Vai de gosto A gente usa o funil Que é pra não desperdiçar nada Vamos agora fazer Teste Ó, gente Favou super Cheirinho de dovo maravilhoso Que vocês sabem, né? Espuminha Não sei se a imagem tá muito boa É pra vocês verem Com essa boa Muito Super cremoso Gente Amei essa receita Então Não tem desculpa, né? Pra você não ter sabonete líquido Principalmente no tempo desse De pandemia Temos que ficar sempre Lavando nossas mãos, né? Então, meus amores Espero que vocês tenham gostado Da nossa receitinha Sabemos que o tempo Que estamos vivendo Difícils De pandemia Temos que estar sempre Lavando nossas mãozinhas Não é isso? Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aí nos comentários Que em breve Vamos fazer mais receitinha Pra vocês E não esquece De dar seu like Se inscreve no nosso canal E clica aí no sininho Que fica do lado do gente Pra receber as notificações Ok? Beijo, meus amores Um forte abraço No coração de cada um E vamos gravar Noite de mãozinha Tchau 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 Obrigado.